Esta terça-feira há greve no metro do Porto. A adesão é de praticamente 100%. Passageiros a mais para composições do metro a menos. Era este o cenário na estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, uma das mais importantes de toda a rede do metropolitano. Os maquinistas querem melhores condições de trabalho e valorização das carreiras. Pretendem que a vigência do acordo entre os trabalhadores e a empresa seja de dois anos e não de três. Os 180 maquinistas do metro do Porto estão praticamente todos em greve nesta terça-feira. Não há serviços mínimos. As linhas vermelha, verde, violeta e laranja estão encerradas nesta terça-feira. Circulam apenas algumas escassas composições na linha amarela e no troço comum entre as estações da Senhora da Hora e o Estádio do Dragão. Uma situação que transtornou e muito os habituais passageiros do metro. Ah, sem dúvida, né? Mesmo hoje tinham que fazer um exame de laboratório e estou aqui atrasado até essa hora. Aí é complica a situação, né? Absolutamente, porque são 30 euros, como sou reformada, que pago, mas mesmo assim sinto-me muito penalizada, porque voltei meia a isto. O senhor já tinha conhecimento da greve ontem? Não, não. Desconhecia por completo. Havia ouvido falar da Lisboa, foi a semana passada, salvo erro, mas aqui sinceramente não, nem estava à espera. Nota ainda para o encerramento da estação do Estádio do Dragão, isto em dia de jogo da Liga dos Campeões. O mesmo se aplica à estação dos combatentes após as 21h30 desta terça-feira. Há transportes da STCP alternativos nos segmentos das linhas vermelha e verde. Este é mais um dia de greve ao que se junta à realizada na última sexta-feira. O que se junta à realizada na última sexta-feira?